E aí gente, mais um vídeo maravilhoso. Caraca, eu tô igual o Jô Soares, sem querer, e sem querer, o Jô Soares, eu botei a mão no bolso aqui, ó, eu botei a mão no bolso e falei assim, mas olha, vamos lá, vamos lá. Eu tenho que ficar parado aqui assim, eu sou muito expressivo, se eu ficar falando longe, a pessoa vai perder o foco, vai começar a ficar com náusea me assistindo, vou ficar aqui paradinho falando com vocês bem assim na frente, vamos lá. Como todos vocês bem sabem, o homem, por sua natureza, quando se trata no assunto de mulher, o homem é muito otário. Por quê? Vou contar pra vocês. É, vocês já sabem, né? Desde os primórdios da face da terra, os homens são, quando tem o rabo de saia, a gente sempre é otário. E eu percebi que vendendo essas meias, eu tenho um problema sério, porque essas meias, parece que é mais voltado ao mundo feminino, e os homens geralmente não usam meias. O meu amigo, todas essas meias aqui que eu vendo, ele compra, ele gosta, e eu também acho maneiro, até tô até usando aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, tô usando. Aí tá, eu pensei, cara, como é que eu faço pra vender pra esses homens uma coisa tão difícil? Aí eu tive a brilhante ideia, porque parece que eu levo essa empresa nas costas, e eu vendo, ó, vou nem falar, vou nem lavar roupa suja nesse vídeo aqui, eu tenho um sócio, beleza. Tive a brilhante ideia de fazer o seguinte, quando for homem, eu falo assim, obrigada por seguir, porque é o Instagram, eu uso o Instagram pra vender essas meias. Aí quando é um homem que me segue, eu falo, obrigada por seguir, fica à vontade pra dar uma olhada nos modelos de meias. Quando é uma mulher, hoje eu sou bonito, já não tem esse problema, obrigado por seguir, bababá, porque a mulher fala obrigada, o homem fala obrigado. Aí tem uma coisa, não basta eu falar, obrigado, bababá, vai receber com a mulher. O cara, teve um cara que ele me pediu o WhatsApp, aí eu pensei, se o cara saber que é um homem, o cara não vai, não vai se importar, ele não vai querer completar essa venda. Agora, se eu criar um fake de um WhatsApp de uma mulher, de uma mulher bonita, o cara vai querer comprar meia só pra encontrar com a mulher bonita. Só que quando ele comprar meia, ele vai ver que é um homem, que vai encontrar com, entendeu? Pô, aí o pixel vai ter sido enviado, não vai ter como. O complicado vai ser pra pedir pra alguma mulher pra mandar áudio, isso vai ser a parte ruim. Mas o fake já tá lá, ele ainda não pediu áudio. E digitar igual a mulher é difícil. Esses aqui são os modelos maravilhosos, olha. Eu comprei achando que um fã de Mario ia gostar, mas logo quem não tem nada a ver com videogame comprou. E só tem esses pares aqui agora, eu não tinha comprado cinco, mas isso aqui, essa aqui é cara, essa aqui é vinte e cinco reais. Aí tá, vinte reais, vinte reais, essas aqui são caríssimas, maravilhosas. A melhor das meias que eu vendo são essas aqui, ó, vinte e cinco reais. O resto é tudo vinte. Vinte, 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 vinte. Ih, tem mais meia ainda, cara. Meu Deus, tinha uma meia de Vênus, que... Da nascimento de Vênus, não tem mais, já acabou. Viu como é que eu sou vendedor bom? Aí eu criei esse WhatsApp. Ele ainda não pediu áudio, rapaz. Eu vou completar essa venda e vocês vão ver só. E eu não vou mostrar o WhatsApp, não vou mostrar essas besteiras aqui. Ai, chato isso. Mas eu só tô dando ideia, cara. Pra vocês querem vender pra homem, coisa que não é de homem direito, assim, que... É unissex, é meia, mas o mundo ainda não tá preparado, a sociedade não tá preparada pra essas meias tão maravilhosas. Então, faz o seguinte, crie um fake de mulher que os caras são brabos, mano. Porra, eu tô usando muito essas meias, cara. Essas meias são maravilhosas. Mas a moda... Eu só conseguiria colocar essa moda no Brasil braba mesmo se eu fosse muito famoso. Igual o Fiuk, que colocou aquelas camisas ridículas de Golavec. Nossa, como famosíssimas no Brasil. Essas meias vão bombar o dia, cara. E vai ficar no pé de todo mundo. Começando pelo Rio de Janeiro. E outra coisa, você que tem mais de mil seguidores no Instagram, eu não vou mandar a meia pra você. No mínimo uns 15 mil seguidores. Aí eu mando a meia pra você. Não vou mandar a meia pra você, se você achando um famosinho. E outra... Gente rica já chegou pra mim no meu Instagram. Renato, manda a meia pra mim que eu divulgo. Meu, você é filha do dono da caceta 4 lá, rica pra caramba. E quer a meia de graça, 20 reais. Mas eu vejo histórias de eu indo pra barra, pra casa do cacete lá. Pô, gastando 300 reais no mínimo num rolé. E você quer pegar uma meia de 20 reais assim. Pô, incentiva o comércio local com o teu dinheiro. Gente rica, é tão mão de vaca assim. Meu Deus do céu, cara. Uma meia de 20 reais. Você não quer se propor a pagar uma meia de 20 reais. E num rolé você gasta 300, 400, 600. Para de palhaçada. Não vou dar meia de graça pra quem ficar enchendo o saco. Pô, se eu tiver que dar meia de graça pra todo cara que me pede que tem mais de mil seguidores no Instagram. Eu vou ficar sem meia, vou ficar sem estoque. Vou virar a ONG das meias pra playboizada. Não vem com essa, cara. Eu não vou te dar meia. Não adianta. Mesma coisa que eu chegar no mercado. No mercado, pegar 20 quilos de bacon. Que eu adoro bacon. Chegar lá no Prezunic, que é o mercado que eu compro bacon. Aqui, ó. O caixa do Prezunic. Aqui, ó. 20 quilos de bacon. Eu vou divulgar o Prezunic no Instagram. Que é o mercado aqui onde eu moro. Vou divulgar o Prezunic no Instagram. E esses 20 quilos de bacon são meus, tá? Ah, bacon... Porra. Além de levar porra do segurança, eu vou ser zoado, né? Que coisa mais idiota. Não vou te dar meia. E é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo. E se vocês chegaram até aqui. Compartilha, pelo amor de Deus, cara. Crescer sozinho é difícil. A vida de youtuber iniciante é muito solitária. Todo mundo te xinga. Cara, é horrível. É igual o universitário que não tem emprego ainda. Você, mesmo fazendo faculdade, estudando igual um maluco, você ainda é um vagabundo. Um abraço, galera.